Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim! Olha a gente aqui de novo, minha gente, nesse vídeo, a Debra vai fazer a finalização dela no meu cabelo, quando já tá lavado. E aí ela vai começar agora a fazer a finalização, vamos ver como o meu cabelo vai reagir, porque o meu tipo de encaixe é diferente do dela, meu encaixe é bem mais aberto, o dela é bem mais enroladinho, né amiga? Eu vou mostrar os produtos que eu vou utilizar, vou utilizar essa gelatina da Salon Line, mostra aí, essa de linhaça, vou estar utilizando, vou estar utilizando também, esse é o creme de pentear também, de risco da Salon Line, risco em queratina. Vou estar utilizando essa escova aqui, essa escova-ponto, que eu gosto bastante, tem esse tipo de madeira, que eu gosto muito. Aí eu vou usar essa, se não der muito certo do jeito que eu gosto, vou pegar a outra, aí eu mostro pra vocês. E essa finalização tá bem diferente, minha gente, porque eu não uso gelatina no meu cabelo. Tu não usa não? E eu não uso Salon Line, né? Eita, não é? Não, eu uso outras marcas lá, eu compro qualquer creme, um que eu vou gostar, inclusive eu comprei um da Airfly, sabe qual é? Ah, eu sei, eu já usei, gostei. Eu comprei um da Airfly, porque eu tô pra testar ele ainda. Aí, tipo, Salon Line eu acho que eu já usei. Já usei algumas vezes, minha cunhada tem um creme da Salon Line, mas eu não uso nas minhas finalizações. E também não uso gelatina, a única coisa igual vai ser a escova polvo, que eu gosto muito de finalizar com ela. Voltei com o borrifador. Aí tão me sentindo no Salon, beleza. Olha a paz, segura aqui. Vamos primeiro com o creme. Ó. Poxa. Pra quantidade que eu tô colocando aqui é pouco. Aí eu começo passando o creme. Ó. O seu creme tá embaixo. Você vai perceber que meu cabelo chupa o creme, ele come, engole e joga por fora em algum lugar. Ó, agora eu venho assim com a escova. Entendeu o que fazer? Eu vou pegar a escova, vou passar, ela passa assim, ó. E só. Desce a finalização. E eu vou fazer isso com o cabelo todinho. Se tu finaliza assim, mas não lembro. Eu divido em duas partes, faço bem muito creme de um lado e bem muito creme do outro e passo a escova. Só? Só. Eu não, tipo, divido de parte em parte e não tenho paciência. Só quando, tipo, vai ser um evento importante, aí... Aí tu faz. É tipo eu, também tenho essas finalizações assim, meu rápido. Ó, veio com uma gelatina, uma quantidade assim. Aí eu vou aplicar nas pontas, eu gosto de aplicar nas pontas assim. Eu passo a mão e depois eu aperto. Tá massa. É. Eu acho que eu acabei de pedir, hein? Me escondi. Não mais, né? Deus, mas parece com o meu. Eu acho que o meu é 3A. Não, mas não é 3A não. O teu não é 3B. O meu é 3B, 3C. Então, eu acho que é 3A. Eu acho que é a finalização que tu faz que deixa ele mais angulado. Quanto mais água você coloca no cabelo, mais definir ele fica. Você tá com medo? Sério? Sim. O seu cabelo definido, ele não precisa de creme. Então, ele não precisa de mais água. E eu vi que tem uma finalização nova que eu quero até testar. Que a menina finaliza com pouco creme e com muita água. E é assim que eu finalizo o meu cabelo também. E eu não faço assim. Eu coloco muito creme porque meu cabelo fica com bastante frizz. E se eu não botar muito creme, ele fica ressecado. Mas eu vou testar pra ver. I can't escape, can't escape, can't escape your love. It's following me. I'm afraid, I'm afraid that I won't move on. If you never leave. I can't escape, can't escape, can't escape your love. It's following me. A gente olha, o cabelo tá bem aqui na tela. Eu venho com o creme. Eu não aplico muito creme, como vocês já perceberam. Eu faço creme aqui. E eu separei aqui, ó. Vamos ver, cabeça pra baixo. Tá vendo? E agora eu vou potear. Para aqui que eu vou fazendo ele pra trás. Eu vou pegar o cabelo. Vou puxar, vai ficar bem pra trás. A gelatina. Agora eu vou pegar um pouquinho mais. Porque tá o cabelo. E vou aplicar assim o cabelo. Só a maçã. O resto eu vou estar aqui na frente pra ter esse dado. Eu repiado. Olha como ficou, meu filho, a finalização. Bem soltinho. Tá vendo? Meu cabelo já tá quase seco. E a gente ainda vai finalizar, né? Quando ele secar por completo, vai amassar ele. E finalizar a finalização. Cheguei, Brasil. Lini preto. Então, gente. Cabelo de Jayce secou. Tá seco, secou bem rápido, viu? Secou rápido, não foi? Foi, porque eu falei que quando eu uso gelatina demora muito pra secar. Só que secou rápido. Porque eu acho que foi porque eu usou o pouco creme. Foi, também tem a ver isso, né? E também o tempo hoje tá um pouquinho quente, né? Então tudo colabora e também tá com um ventilador. Aí eu vou usar esse óleo aqui, né, gente? Eu gosto desse óleo. Deixa eu pegar a frente pra vocês. Esse é o melhor óleo da vida. É caro? É caro. Mas se vocês puderem comprar, pode comprar. Ele é da Olenca. Puxa, ele é assurado aqui. O que tu faz me dizer, né, gente? Olha, eu só vou colocar porque ela fez toda uma rotina no cabelo dela. Eu sou só a finalização, tá, Renan? Amiga, bota pouco. Por exemplo, bota muito no meu. Ele dá um brilho, então, no cabelo. Hum, é cheiroso, sim. Parece que tem cheiro de produto de salão. Ele é de salão. Olha, mas fez polina. Pega assim, então, um pouquinho na tua mão. Pra não te espera. Aí tu amassa aí. Tu mesmo. Eu gosto de fazer assim. Joga pra frente e amassa. E amassa. Gente, olha os cachos de Jayce, bem soltinho. Olha isso, gente. O resultado do cabelo de Jayce. Como ficou soltinho. Lindo. Bem definidinho. Olha dentro. Porque essa parte da frente dela aqui é menos cacheada. Mas a parte de dentro. Pra vocês terem noção. Olha como ficou lindo. Essa parte aqui já... Olha isso, gente. Como ficou lindo. Esse cacho. Vocês gostaram? Já vai respondendo aí embaixo, viu? Então, foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E que também tenha aprendido, né? Porque a Débora deu umas dicas pra finalizar o cabelo bem. Então, já comenta aqui embaixo o que você achou da finalização. Porque eu amei. Meu cabelo ficou bem soltinho. Vocês preferem cabelo com volume ou muito definido, né? Eu prefiro os dois. Mas eu gosto muito de volume. Pra ficar muito definido e ficar muxo. Eu não gosto de novo. Não vale nada. Escondem a beleza do cabelo. É isso. Já vão lá no canal de Débora pra se inscrever e assistir o que o conteúdo dela é muito bom. Um beijão pra você e até o próximo vídeo. Fica com Deus.